Começando por um que eu descobri que é até que bem famosinho, não sei porquê Que é a Gilda, o grifo, com o Spike Eu tenho consciência de que a Gilda fez coisas horríveis no desenho, mas eu não sei porquê, eu não consigo detestar ela Mas agora isso já é demais, não acha? Esse chip é mais sem sentido mesmo, porque eu acho que eles nunca tiveram nenhuma interação no desenho Eu já nem me impressiono com mais nada Que são as Equestria Girls e os Transformers Eu realmente não sei porquê, mas esse chip me lembra muito aquele das Equestria Girls com as Tartarugas Ninjas Que eu falei no último vídeo de chips bizarros Olha, esse chip é sim muito bizarro e não deveria existir Mas ele tem sim um motivo para as pessoas chiparem Não é um motivo bom, eu sei, mas pelo menos é um motivo É pelo simples fato da Hasbro ser a dona dos Transformers e do My Little Pony, então surgiu esse chip E também porque há uns anos atrás a Hasbro publicou alguns quadrinhos em que as pôneis iam para o mundo dos Transformers ou alguma coisa assim É tipo um crossover que deu muito errado, porque agora as pessoas estão chipando os personagens dessas duas histórias E mais nada a comentar, é isso o chip mesmo E agora, em primeiro lugar, vamos com um dos piores e ao mesmo tempo um dos mais errados chips de MLP Que no caso é a Herty e o Spike Eu sei que muita gente aqui no meu canal chipa esses dois Mas gente, vamos concordar que essa relação é bem bizarro Porque vamos analisar bem rapidinho A Herty é um pônei e o Spike é um dragão A Herty é uma adulta e o Spike é uma criança E sem falar que a Herty é super manipuladora Porque ela sempre fica manipulando o Spike para fazer as coisas que ela quer de um jeito super esquisito Bora gente, rufem os tambores Em primeiro lugar, vai o chip não é o que mais me dá raiva Mas ele é muito aleatório Que é a Fluttershy novamente E a Gilda, o grifo Olha gente, eu tenho vários, vários motivos para eu ser contra esse chip Primeiramente, as duas não tiveram quase nenhum contato O máximo de contato que elas tiveram foi quando a Gilda foi lá e gritou com a Fluttershy porque ela estava com raiva E, segundamente, eu fui pesquisar mais a fundo sobre esse chip E eu descobri que tem várias pessoas que chipam, tipo, sei lá, a Gilda e o Rumble Dash Gilda e Pinkie Pie, esses chips super absurdos E eu descobri que, entre todos os personagens que chipam a Gilda A Fluttershy é a que chipam mais ela Gente, pelo amor de Deus, por que que... Ah, eu tô sem palavras Ai... Agora, gente Esse terceiro chip, pra mim, é o mais absurdo E quando eu soube que ele existia, deu vontade de arrancar meus olhos fora Que é um chip entre a Escuta Lu e a Diamond Tiara Tem tanta coisa errada com esse chip que eu nem consigo listar direito Primeiramente, as duas são crianças Elas nem deviam estar pensando em namoro Segundamente, acho que vocês não devem esquecer que a Diamond Tiara foi a maior babaca Com as queridas Crusaders no passado Porque lembra que ela vivia humilhando a Escuta Lu, a Suitbell e a Apple Blue Quase todos os episódios que elas apareciam, sem nenhuma exceção? E só abrindo parênteses aqui É só eu que percebi que depois que as queridas Crusaders ganharam As queridas Crusaders da Diamond Tiara nunca mais apareciam no desenho Acho que nem como personagem de fundo Ela nunca mais apareceu Então esse chip fica ainda mais aleatório Primeiro, vamos falar do chip mais famoso de Omelior Pony Twilight e Flash Sentry Esse chip existe por que no primeiro filme do Elkastria Girls Quando a Twilight foi pro mundo humano Ela e o Flash meio que tiveram uma química ali E daí no segundo filme, quando a Twilight voltou pra batalha de bandas Ela parecia ficar bem triste quando o Flash rejeitava ela E no terceiro filme, quando a Sai Twi, no caso a Twilight do mundo humano Vai pra Cartwright High School O Flash acha que ela é a Twilight do mundo pônei e tenta paquerar ela E dá até um pouquinho de pena Porque a partir do terceiro filme o Flash fica sozinho Então, eu acho esse chip bem mais ou menos Porque esse chip é meio que confirmado ao mesmo tempo que não é Porque sim, a Twilight do mundo pônei parece gostar do Flash do mundo humano Mas tem gente que diz que ela se casou e teve filhos com o Flash do mundo pônei Sendo que o Flash do mundo pônei nem ao menos deve conhecer a Twilight direito Eu acho que no máximo do máximo de interação que eles tiveram Foi no final do primeiro filme do Elkastria Girls Quando ele foi lá e cumprimentou ela depois que ela voltou Também teve uma ceninha lá de um episódio da quarta temporada Em que ele dá um oi pra ela e ela responde E tirando isso, mas nada Ele nunca voltou a aparecer Eles nunca se casaram E só acabou Eu digo e repito Twilight do mundo pônei com o do mundo humano É meio estranho, mas não tem problema Mas agora Twilight do mundo pônei com o Flash do mundo pônei Aí sim já é meio estranho Porque agora só imagina Uma pessoa que você conheceu, sei lá, semana passada Chega em você e fala Oh, eu visitei uma dimensão onde a gente era casada Então a gente vai se casar Opa, peraí, o quê? Então, acho que deu pra entender meu ponto aqui, né? Pra gente Esse segundo chip Eu não tenho exatamente raiva É porque ele é muito, muito aleatório, gente Que é Entre a Twilight e o Star Trek Eu nem lembrava que esse personagem existia Muito menos o nome dele antes de eu gravar esse vídeo Bom, só pra dar um contexto A primeira é a última vez que ele aparece No desenho É quando a Twilight e a família dela vão pra um cruzeiro de férias Só que ela descobre que ela e a família dela só foram convidadas Pra ser tipo uma atração turística Pros passageiros E daí tem um fã super, super chato Que fica perseguindo a Twilight o tempo todo Pedindo autógrafo E não sei o quê Personagem, sim, não é tão irritante É irritante ele ficar perseguindo a Twilight? Sim, mas tirando isso ele não é tão irritante O irritante é que tem gente que shippa esses dois Pelo amor de Deus, gente Por que que alguém vai shippar isso? Agora em quarto lugar Temos um chip que eu acho insuportável Que é a Rainbow Dash e o Zephyr Breeze E eu não gosto desse chip Pelo mesmo motivo do que eu não gosto do anterior Porque o irmão da Fluttechef Fica o tempo todo enchendo o saco da Rainbow Dash Pedindo pra ela namorar com ele E ela o tempo todo fica falando que não gosta dele Que ela não quer nada Mas ele é mais insistente ainda Mas o que me deixa com raiva nesse chip Entre várias aspas É que tem gente que realmente quer que eles fiquem juntos E de acordo com o que eu vi pesquisando As imagens pra fazer esse vídeo Tem muita gente que fica tipo Ai, a Rainbow Dash por fora é toda durona Mas por dentro ela ama o Zephyr Breeze E ela vai querer se casar com ele algum dia Gente, pelo amor de Deus, né? O quinto lugar não é exatamente um chip que eu odeio Eu só achei ele meio desnecessário Que é a Applejack e o Trinderhoof Bom, eu não sei se vocês lembram Até mesmo eu não lembrava antes de eu gravar esse vídeo Mas o Trinderhoof é um personagem Que só aparece em um episódio da série Que é basicamente o crush da Harriet Mas um detalhe que é bem esquisito É que por mais que a Harriet seja louca Apaixonada por ele Ele gosta da Applejack E por causa disso No episódio que ele aparece Acontece mó treta Entre a Harriet e a Applejack Porque ele gosta da Applejack Porque ela é caipira E ele não gosta da Harriet Então ela fica fazendo de tudo Pra conquistar ele E eu não gosto desse chip Justamente por duas razões Primeiro, esse tal de Trinderhoof É um babaca Que fica humilhando e maltratando a Harriet O episódio inteiro Mesmo sabendo que ela gosta dele E segundo A Applejack claramente fala no episódio Que ela não gosta dele Mas mesmo assim Ele fica perseguindo ela Falando que ama ela E pra mim isso é meio estranho Não acha? É até que bem variado Porque não é só com uma pônei Que chipam esse personagem Mas sim com várias Mas eu vou falar só de um Que é a Rainbow Dash E o Shrek Como eu acabei de dizer Há menos de cinco segundos atrás Não é só com a Rainbow Dash Que chipam o Shrek Também chipam ele com a Twilight Eu não quero ficar mostrando Muita fanart desse chip Porque são umas coisas Até que bem adultas Mas o que importa É que agora vocês sabem Da existência desse chip, né? Tchau! 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 Tchau!